Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o processo de produção de um cabelo realista Como que eu faço pra dar um aspecto de realismo aos cabelos E vou estar ensinando isso pra vocês, tá bom? Enquanto eu vou fazendo aqui Mas antes de começar a videoaula, peço pra você que está chegando agora no canal Que não é inscrito, que se inscreva, pois eu estou sempre trazendo novas dicas Relacionadas ao universo do desenho realista Sempre mostrando tutoriais e macetes relacionados a esse assunto Tendo dito isso, vamos pra videoaula Aqui eu estou começando com um lápis 6B, tá? Da marca Stabilo Aplicando ele de leve, tá? Não estou pressionando ele na folha Porque aqui eu só estou demarcando as regiões onde são mais escuras Então eu só estou usando ele pra ir delimitando onde que tem mais volume Onde que tem mais profundidade E depois eu vou ir trabalhando com ele De uma forma mais, pressionando um pouco mais pra ir escurecendo Mas primeiro eu gosto sempre de fazer essa base Tranquilamente, sem me preocupar muito com detalhes Só pra realmente demarcar onde é mais escuro e onde é mais claro Eu estou começando com um lápis mais macio, né? Com um lápis 6B Porque essa folha é uma folha mais lisa Eu estou usando a folha CredArt Dá 150 gramas Ela é uma folha mais lisa, menos porosa Então é interessante em folhas assim Começar com um lápis mais escuro, mais macio Tá? Já ir direto com ele Porque se vir com um lápis muito clarinho É muito duro, uma graduação HB É até um 2B Não fica interessante, tá? Fica difícil depois de trabalhar Com outras graduações mais escuras Então aqui observe como eu não vou me preocupando em fazer detalhes Eu vou aplicando o lápis Tranquilamente Só realmente demarcando as regiões onde tem volume Como você pode ver E vou preservando as regiões onde tem brilho Que são as partes em branco Tá bom? Aqui eu não me preocupo nem em também O lápis está com a ponta muito afiada Porque eu só estou realmente delimitando os pontos mais escuros Aqui agora eu aplico um pouco de pincel Um pincel com as cerdas macias Vou aplicando somente para realmente suavizar o traço Deixar o traço mais suavizado O pincel que eu utilizei foi um pincel de cerdas bem macias É um pincel de maquiagem normal Não é nenhum pincel específico E não tem as cerdas cortadas do pincel que eu utilizei O pincel com as cerdas cortadas serve mais para escurecer as regiões E fixar mais o grafite no papel Nesse caso aqui eu só quis realmente suavizar os traços Aplicando ele suavemente nas regiões onde eu trabalhei E agora eu vou vindo com o próprio 6B Apertando ele um pouco mais Acalcando mais o lápis no papel Para eu já ir escurecendo mais as regiões onde realmente tem mais profundidade Aqui eu vou trabalhando com a ponta do lápis um pouco mais afiada Para eu poder ter uma precisão maior E vou tomando bastante cuidado na parte da raiz do cabelo Onde o cabelo vai saindo do nosso couro cabeludo Para não ficar algo artificial Para buscar deixar ele de forma natural Então sempre que eu for trabalhando na região onde o cabelo vai saindo do couro cabeludo Eu vou fazendo fios mais soltinhos, mais fininhos Vou trabalhando com a mão de leve Para poder deixar o cabelo natural Um aspecto bem natural de fios mesmo E vou agora calcando ele Sobre todas as regiões onde eu vejo que são mais escuras Por isso que é importante fazer primeiro uma base de tons Para vocês se identificando e saber onde realmente são os tons mais escuros Para que depois eu não cometa o erro de escurecer uma região onde não é tão escura E para clarear uma região é bem mais difícil do que para escurecer Então por isso que eu comecei fazendo uma base com a mão mais leve É no papel com o lápis 6B Para depois voltar com ele Esclarecendo um pouco mais Aqui pessoal é muito importante que na hora que você está trabalhando em um cabelo Você treinar o seu traço para que o começo e o fim do seu traço estejam sempre finos Porque não pode ter um traço grosso Afinal um cabelo não tem um traço grosso Os fios dele não são um negócio muito duro Como você pode ver eu vou sempre trabalhando com a mão de uma forma que eu faço o começo e o fim do traço sempre fino E isso você só consegue com treino mesmo Treinando, praticando, pegando cabelos a parte Treinando fotos de cabelo a parte e treinando Treinando o seu traço para que ele fique com um começo e um fim fino Sem ficar com um final curto ou duro E agora eu vou vindo com o lápis 2B Vou aplicando ele nessa região do cabelo Onde é bem mais clarinho Por isso que eu estou utilizando o lápis com uma graduação bem mais baixa Para fazer fios mais claros E fazendo um aspecto de volume mesmo Agora eu vou voltando com o 8B Acalcando ainda mais ele nas regiões onde são mais escuras Para poder escurecer ainda mais e poder dar mais volume a essas regiões onde são escuras E com isso vai criando profundidade Vai dando a sensação do volume no cabelo E como vocês podem ver isso é um processo Eu vou construindo camadas de lápis Até alcançar a tonalidade que eu quero Até alcançar o tom que dê a sensação de profundidade do cabelo E aqui nessa região eu vou trabalhando com o 2B Porque é uma região mais clara Como eu tinha falado anteriormente É um cabelo meio loiro Então essa região onde eu estou trabalhando especificamente Ela é bem mais clara Porque é uma parte mais loira do cabelo dela Então eu vou trabalhando com o 2B Sem pressionar muito Eu só vou definindo alguns fios mesmo Algumas regiões que eu vou vendo Para já ir tendo uma base De volume Dessa região E com o 6B Agora eu vou demarcando as regiões que são mais escuras Dessa parte loira Porque tem algumas partes que são um pouco mais escuras Vou delimitando os fios mesmo Bom, aqui agora não tem segredo, tá gente? Eu vou só utilizando o 6B Delimitando mesmo os fios Para eu ter uma noção De onde que estão os fios mais escuros E onde estão os mais claros E eu vou estar continuando Esse cabelo Num próximo vídeo Vou fazer uma parte 2 desse vídeo Para estar mostrando para vocês O processo Do restante do cabelo Eu vou ficando por aqui Agradeço a quem chegou até aqui Quem chegou até o final Deixa seu like Se você gostou E comente aqui embaixo O que você achou do vídeo E também dê sugestões De novos vídeos Que você quer ver por aqui Quais suas dúvidas Relacionadas ao mundo do desenho realista E nos vemos na próxima